É necessário você preparar seu amor Arrumar sua cama, acender sua chama Para me receber essa noite Para não pretender mais que sou Para se proteger disso tudo o seu pavor Ninguém vai nos fazer mal Quando você cai dentro do meu coração É como se o sol e a lua se esparramassem pelo chão Quando você cai dentro do meu coração É como se o sol e a lua se esparramassem pelo chão É importante você me saber Acolher como eu colho em você Esperanças de querer Me deitar ao seu lado de noite E deixar que a paixão me domine Um abraço pretender ser mais forte do que as leis Que me prendem a você Quando você cai dentro do meu coração É como se o sol e a lua se esparramassem pelo chão Quando você cai dentro do meu coração É como se o sol e a lua se esparramassem pelo chão É importante você me saber Acolher Acolher como eu colho em você Esperanças de querer E deitar ao seu lado de noite E deixar que a paixão me domine Num abraço pretender ser mais forte do que as leis Que me prendem a você E deixar que a paixão me domine Não deixe muito do que as leis Que me prende a você E deixar que a paixão me domine E deixar que a paixão me domine E deixar que a paixão me domine Legenda Adriana Zanotto